Meu padre, o Cício é um santo, ninguém queira duvidar Meu padre, o Cício é um santo, ninguém queira duvidar E os poderes dele é tanto, que fez um mudo falar E os poderes dele é tanto, que fez um mudo falar Depois que o mudo falou, serviu de admiração Depois que o mudo falou, serviu de admiração De ver os santos milagres do padre, o Cícero Romão De ver os santos milagres do padre, o Cícero Romão Ofereceste, bendito, a luz que mais alumeia O Cícero Romão